A abertura do FIT, com as vaias que ocorreram, por causa do veto que teve do Executivo na LLDO, daquela 1% do Orçamento para a Cultura, teve ruidosas vaias, faixas, protestos com o senhor. O senhor ficou surpreso, o senhor já esperava. Como o senhor avalia essa reação? Eu sou a geração que lutou pela democracia, no país.com, em 1964. E, portanto, eu quero dar sempre o direito às pessoas de se manifestarem. Não tem direito, não tem valor maior que a liberdade e a democracia. Todo protesto faz parte. É claro que eu considero que há um local mundial para a gente debater os temas. A outra questão é a questão de números. Se você for computar, a folha de pagamento da Secretaria da Comunidade, de R$ 34 milhões e R$ 200 mil, todo o investimento que nós fizemos, acabamos de fazer no Humberto Sinibaldi, de R$ 8 milhões e R$ 900 mil. E tantas outras, por exemplo, cultura e educação, elas estão muito próximas, né? Olha o mercado municipal, onde eu passei no mercado municipal, eu vi músicos, eu ouvi e vi músicos cantando tanto na Jorge quanto na Silva. na Silva, certo? Então, são culturas, é cultura. A cultura não é apenas teatro, cultura é dança, cultura é orquestra sinfônica. Agora, eu estou aberto ao debate. Claro, se eu puder aumentar, eu faria isso com o maior prazer. Agora, eu tenho uma condição, eu tenho um conselho de secretários que me assessoram, né? É planejamento, principalmente fazenda, e há demandas em todas as áreas. O que é importante é isso, é que a cidade é pujante, mas não deixamos de realizar nenhum evento na área da cultura, né? Os festivais de música popular, o festival da viola, os programas, os projetos Nelson Seixas, que estimulam os nossos jovens, né? E estamos sempre prestigiando o artista local. Ele, por exemplo, é ser sobretudo no celeiro. Portanto, encaro com uma maior tranquilidade, e a manifestação foi extremamente civilizada, e o espetáculo foi muito bom, uma noite memorável. Então, eu acho que o diálogo está aberto. E se eu puder atingir esses números, apesar de que números dependem da perspectiva, números dependem da ótica. Como você vê, eu tenho dados, a replicação fala em 0,3. Eu tenho, se somarmos uma série de fatores que estão ligados à cultura, nós chegamos a 0,83. Portanto, faltaria muito pouco com esse 1%.